E aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo no canal aí. Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui? Dessa vez eu vou trazer um top jogos aí que eu recebi o comentário aí do Rafael Alves, né? Ele pediu para eu estar fazendo um top 10 dos melhores jogos grátis na internet E eu vou estar trazendo esses jogos, só que eu não tenho certeza se vão ser realmente 10 jogos Mas eu vou estar trazendo aí o máximo de jogos possíveis, né? Que são os melhores jogos que eu estou jogando ou que eu já joguei durante algum tempo Que eu fui ver ainda estão muito bons mesmo para poder estar jogando Que são aqueles jogos que às vezes não dá para você ficar horas jogando ele Mas você já tem um tempinho para poder se distrair Como a... tenho que sair para trabalhar? Ah, não tenho nada para fazer? Vamos descontrair um pouco Esses tipos de jogos assim Bom, então vamos aí ao nosso primeiro jogo aí E aí galera, beleza? Bom, o nosso primeiro jogo aí, né? É o War of the Immortals, né? Nesse jogo aqui é um MMOO Certo? Free to Play Esse jogo aqui, ele... opa Ele imita aí bem o estilo... Como eu posso dizer? Meio que... Bom, para mim, ele um pouco imita meio que o Cabal, assim dizendo, né? Por causa do jeito da câmera e tal Você só pode ver uma certa distância do cara Você... né? Só pode... A única câmera que você tem é essa e essa daqui Você não tem outro estilo de câmera Bom... Ele tem um sistema manual aí, né? De... Manual, não, perdão, automático Que você pode... que ele vai te levar nas missões Tipo... Como eu posso dizer? Você clica aqui, ó Onde você quer que ele vai e ele te leva até o monstro Caso você não esteja na cidade onde você está Você clica aqui em cima e ele já te leva no monstro que você quer Bom... O sistema de combate dele é bem legalzinho Não é aquela coisa que está enjoando fácil, né? Você não uva tão devagar, pelo menos no começo, não Então leva 21 ainda E... Você libera ataques novos Entre outros, né? Então... Não é aquela coisa que você fala Nossa... O jogo já vai enjoar rapidamente Não, não é isso O jogo não vai enjoar Ele... Te dá novas possibilidades Eu ganhei uma nova skill Posso aumentar aqui do meu personagem Como vocês podem estar vendo Hum... Vou te aumentar aqui um pouquinho Não... Não... Deixa o carinho bater ele Um pouquinho de vitalidade E aqui um pouquinho, beleza Bom... O jogo ele... Sei lá... É... Não tem muito o que explicar dele, né? Ele é um jogo assim que se baseia... Muito... Ó... Não, 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 meu skill ganhei Skill ganhou, ó... Perfeito esse skill Bom... Como vocês podem ver É só esse pouquinho mesmo do jogo Que eu ia mostrar pra vocês Hum... Não tem muito o que está falando do jogo, né? De uma... Um punhado de cara em Kimi Te matei quase que todo mundo Não é mentira Eu pensei que eu tinha matado Hum... Ele tem seis classes Seis não, perdão Acho que são oito classes Se eu não me engano E você pode... Você pode fazer até seis classes Se eu não me engano Você pode jogar até com seis Se eu não estou enganado Bom... Esse joguinho aí É o War of the Immortals É RPG Online Se você quiser baixar ele aí Vou estar deixando o link do jogo Na descrição do vídeo Quem distribui esse jogo aí É a Perfect World, né? Então... É isso aí, galera Vamos aí ao nosso próximo vídeo Bom... Antes de mudar o disco Vocês podem ver, ó Que ele é bem... Prático, né? Bem... Legalzinho Ele mostra tudo pra você O que você tem que fazer Ó... O que você tem que aumentar E tal Vou aumentar um pouquinho De estresse agora Beleza Ah, uma outra coisa Que eu esqueci de falar dele Você ganha pets Também Né? São esses bichinhos Que ele também te ajuda a atacar São vários pets diferentes, né? E... Você... Ganha eles Bom... É isso aí, galera Vamos ao nosso próximo jogo Bom, galera Nosso próximo jogo É o Need for Speed Um World, né? Bom... Esse need aqui É um need bem legal mesmo Eu ainda estou no level 3 ainda Porque eu estou bem no comecinho do jogo Eu já tive uma outra conta nele Ah... Com... Não sei qual level Acho que é level 10 Mais ou menos Eu não sei Só que eu perdi a senha Eu tive que criar uma outra senha, né? Que eu perdi um e-mail também E virou aquela confusão Bom... Esse jogo aqui você pode correr Ah... Se necessita de interesse Para jogar ele, né? Claro Mas você pode jogar tanto Com um jogador só Você contra a própria máquina Ou você contra Os outros jogadores No multiplayer Que ótimo Um batido de carinho A única coisa que você não tem como Destruir aqui nesse jogo Assim, dizendo assim Entre carros É os próprios jogadores Como aqui, ó Você passa por dentro deles Ah... Já os carros da rua Aquele ali Eu acho que Cubou alguma coisa O carrinho está Não sendo destruído do nada Ah... Você só bate nesses carros Na corrida mesmo E... Os outros carros de trânsito mesmo Você pode bater nisso A qualquer momento Bom... Esse jogo aqui é um jogo Bem legal aí Caso você queira baixar ele Você baixa o instalador dele aí Opa Você baixa o instalador dele Ah... Ele... É um jogo de um... De um vírula... 1 vírula 5 Não, ZDM De um... É, dá certo 1,5 gigas Mais ou menos São três pacotes de packs Que ele vai baixar E você escolhe O que que você... É... Depois que baixar Perdão, galera Você vai, baixa aí Joga, cria sua conta Super fácil Link da descrição do vídeo Também Para você estar baixando ele Não vou mostrar nenhuma corrida Como você pode ver Os gráficos do jogo São excelentes Você só precisa ter uma boa conexão Com a internet Para não dar tanto lag Quanto melhor Se a internet for Melhor ele vai ser E ele e o ninja Necessitam um pouco mais É... Com o carro... Um pouco... Um carro não, perdão Com o computador Melhor já, né Quanto melhor Se o computador for Melhor também Vai ser os gráficos Bom... Pulando aí Para o nosso Terceiro jogo Aí, certo? Bom, galera Nosso terceiro jogo Aí, né É o TNN Forever Né Esse jogo aqui Eu gosto mais dele Do que aí Do primeiro, né Porque você tem A possibilidade De jogar online, né Contra outros Corredores De todo mundo Né Você... Você também tem a opção De editor Você pode criar A sua própria pista Mas... Também tinha a sua opção No jogo anterior Bom, esse jogo aqui Eu vou mostrar para vocês O que eu vou jogar Sozinho mesmo Na pista mais fácil Aí, né Eu vou mostrar para vocês Só como é que o jogo Funciona mesmo No mais... No por tempo Mais fácil Bom, como você sabe Quando você está jogando Aí Sem que ser no Modo online Você tem que Ter... Correr a pista Num determinado tempo Né Você... Tem que trazer Essa pista Num determinado tempo Esse carrinho Que fica andando Com você aí Ele é o carrinho Que indica Se você está sendo Melhor no tempo Que você escondendo A sua pista Né Olha lá Como diz O carrinho está na frente E eu sei Que se eu não estiver Na frente dele Eu não vou conseguir Chegar em primeiro lugar Né Então Esse joguinho Antes de baseir Mais ou menos nisso Ai Tem as opções De câmeras Carver Então Deixa eu É Arca não Reduzir as condições Deixa eu Retornar aqui Só porque eu esqueci De olhar o negócio Vou na mesma pista Na mesma dificuldade Ah Reiniciar Tá Bom Como eu estava falando Você tem a opção De você Jogar sozinho Que é o que eu estou fazendo Jogando com outros jogadores Jogando com outros jogadores A pista não vai ser assim Tipo Não é a pista que vai ser Vai ter outros jogadores Jogando com você Ao mesmo tempo Né Eu não posso bater Caramba Não consigo passar Né uma pista super fácil E Vou ter outros jogadores Com você Né Jogando ao mesmo tempo Vai ser pista por volta Não vai ser por tempo mais Então aí já fica Por critério de vocês Se você quiser Jogando aí Com o tempo Então por 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 É Eu posso dizer Por É Voltas e tal Fica por critério de vocês Aí Ah Ganhei essa Essa pista aqui é muito fácil Vai ter outras pistas Muito mais difíceis Você pode estar criando a sua pista E Entre outras Coisas muito diferentes Né Aqui mostra mais ou menos O grau da posição Que você está no mundo Né E Sei lá E uma medalha que ganhou Bom Este joguinho aqui Para você poder jogar ele online Você precisa aí De uma internet Muito boa Muito boa mesmo Porque Por que eu não estou mostrando O modo online para vocês Por causa Justamente desse motivo Por causa que a minha internet Não é muito boa É Ah caramba A internet não é lá muito boa Então Quando eu for jogar Ia dar muito lag mesmo Este joguinho aqui Eu gosto mais de jogar ele online Quando eu joguei ele Só que dava muito lag Então você tinha que Ter muita paciência Você acabava Que perdia a corrida Por causa do lag E isso chateia demais Então galera Este aqui é o Shark Mania Forever Se você quiser jogar ele O link vai estar na descrição Do vídeo Para você poder baixar o jogo E jogar ele Eu não estou entrando muito Em detalhes De cada jogo Por que? Por que? Porque Se vocês quiserem Depois eu faço Uma série do jogo Explicando melhor Sobre o jogo No momento Eu só estou mostrando Os jogos Caso você queira Baixar Este jogo Você está jogando Ah Eu gostei do jogo Tem a cara Bem legalzinho Então eu vou jogar ele Ah então Ótimo Você pode baixar o jogo E jogar de boa Bom Opa Este jogo aqui Tem certas pistas Que você tem que ter Não só atenção Como também A mão leve Se dizendo Porque Quanto mais atalho Você pegar Melhor é Você tem a medalha Prata, ouro e bronze E também tem a medalha Do seu próprio record Bom Por exemplo Se eu conseguir quebrar O meu próprio record Que é agora E num tempo muito bom Eu vou conseguir A quarta medalha Que é a medalha Que eu posso dizer Que eu sou o melhor E me superar Se dizendo Bom galera Então é isso aí O jogo tem Na chance forever Né Se você quiser jogar ali Que deve estar na descrição Do vídeo aí Só você Clicar lá E baixar o jogo Vamos para o nosso Quarto jogo aí Galera Bom galera Nosso quarto jogo aí É o City Racing Né galera Bom Este jogo aqui Ele mistura GTA Com Need for Speed Né A mistura Estes dois jogos aí Vem trazer pra nós É Um jogo de corrida Né E Você pode Um jogo de corrida Que você pode andar Livremente pela cidade E você pode atropelar Os cidadãos Né Ah que droga 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 Ah beleza Passei Persegui da polícia Que você pode atropelar Os cidadãos aí Né Então qual é o objetivo Desse jogo Peraí Que eu fui pro lado errado Bom galera O objetivo desse jogo É você chegar em primeiro lugar Como vocês podem estar vendo Eu estou em trigésimo lugar Que é onde você começa o jogo Tem que chegar em primeiro lugar E como eu consegui isso? Correndo Todas as corridas Que você achar Este jogo aqui Né Que são aquelas bandeiras amarelas No mini mapa Bom Você tem Ai Droga Você tem Diferentes tipos De customizar O seu carro Né Você pode comprar Outros carros Também Se você quiser Você tem rampas Tipo essa daqui Você pode vir correndo Pular elas Para você ganhar dinheiro Corridas Matando cidadãos Tem uns Carinha que ficam Na rua Dando sinal O que que vem a ser Esse sinal? Eles É Perem carona Caramba velho Todo mundo batendo aqui E você dá carona Para esse tipo Esse daqui Aí Você tem que levar Ele em determinado lugar Quanto menos tempo Você demorar Mais dinheiro Você vai ganhar Certo? Bom Você tem como Como eu posso falar É Consertar seu carro Tem como não Você é obrigatório É consertar seu carro Porque Aqui cada batidinho Que você dá Você quebra o carro Totalmente Tipo aqui por exemplo Você entra aqui Você pode reparar Seu carro Você pode dar um upgrade No seu carro E Quintar também Seu carro Se quiser Só que eu não tenho dinheiro Por causa que eu estava jogando Eu levei multa Em cima de multa Então eu não vou ter dinheiro Bom Mas Esse jogo é basicamente Isso aí que você faz Corre da polícia E tal O ruim desse jogo aqui Que o Aqui onde você compra carro Tá bom? O ruim desse jogo aqui É que você Você não Perdão É O A memória É A inteligência artificial Lembrei O que ele falou Bom Você não tem só esses três carros aqui Pulando o assunto Cada lugar onde você vai Para comprar um carro Tem carro diferente Certo? Não é só aqueles três Bom Cada lugar A inteligência artificial do jogo Não é muito boa Se você parar na rua Os carros vão vir Se atropelando de tudo Quando é tipo Só isso aqui É que atrapalha um pouco A jogabilidade do jogo A jogabilidade do jogo Entendeu? A jogabilidade Bom Bom Então esse é o nosso quarto jogo City Race Vou pular para o nosso próximo jogo E aí galera E aí galera Beleza Bom galera Estou trazendo para vocês O vídeo do Desert Rank Se eu não me engano O nome do jogo é esse Bom Esse jogo aqui Você pode jogar ele Primeiramente Tanto no Segal Player Quanto no Modo Cooperativo São dois helicópteros Na mesma tela Bom Esse jogo aqui Ele é um jogo bem casual Mesmo Bem divertido Com gráficos Não muito Como posso dizer Anjoativos Com gráficos Muito legais Bom Você pega Diferentes tipos de bombas Durante a fase E diferentes tipos de tiro Tipo Eu tenho esse daqui Na primeira fase Eu tenho Outros fases totalmente Né Então Você tem diferentes tipos De customizações Durante a própria fase Você Pode também Trocar de avião Porque são vários Avião não Perdão Helicópteros Que você Pode Desbloquear Passando as fases E tal Olha lá Eu tenho diferentes tipos De missus Então Vou usando um Quando eu uso o outro Né Bem mais fácil Bom Se jogar aqui Basicamente Você desviar dos tiros Ele é bem difícil Mesmo Vai depender também Das dificuldades Que você vai estar jogando Porque ele tem Vários tipos De dificuldades Né Então Você joga Uma dificuldade Que é normal Aí você pode Zerar no Utilidade Zerar no Utilidade E assim Per diante Bom Você Praticamente é isso Galera Não tem muito O que explicar Sobre esse jogo Ele é só Você tirar E passa de fase Mais nada Bom É isso Galera Se você gostou Do jogo Baixa ele Eu não expliquei Eu não expliquei Muita coisa Sobre esse jogo Porque tem mais Tem muita coisa Que explicar Só que os gráficos São bem agradáveis Não é aquela coisa Que você joga por minutos E eu falo Nossa O gráfico Acabou que me enxuando Olha lá Já estou com outro tipo De estilo diferente Não é aquela coisa Os gráficos São bem agradáveis Você vai jogar Durante um bom tempo Para jogar com os gráficos Né E você Passa horas jogando Se divertindo Porque não é a mesma coisa Sempre Muda Os inimigos A fase Né Fica bem variado Mesmo Bem legal Bem divertido Então você tem Pode se Superenciar Bom O que eu acabei de ir morrendo Né E tem uma coisa Quando você morre E perde todas as suas vidas Que você usa Para poder renascer Você começa a fase Todamente de novo Né Você não começa A supor do check point Por exemplo Você Perde a fase Inteira Né Bom Se você gostou deste joguinho E quiser baixar ele De computador É um jogo bem leve Mesmo Esse aqui E Então Se divertam Bom Vamos aí Nosso próximo jogo Galera Bom galera Nosso próximo jogo É o Smash Buck Né O que é este joguinho É Um jogo de estratégia Né Na qual você tem O seu personagem Você escolhe o primeiro personagem O que é este joguinho O que é este joguinho Que parece mais legalzinho O que é este joguinho Este jogo aqui É um jogo de estratégia E mais Bom Vou comparar com o World of Warcraft Né Que ele também é um jogo de estratégia E vou comparar com ele Bom Este jogo E aí Você tem vários modos de jogo Na qual você pode jogar Até Atacar na base De inimigos Como defender Só defender a sua base Destruir os inimigos Vários modos Mesmo de jogo Você tem Bom O modo que eu estou mostrando aqui É um modo Prático mesmo Porque Eu não Não joguei muito este jogo Não sei jogar muito este jogo Então Para não Passar muita vergonha No vídeo Estou fazendo este vídeo Aqui Um pouco mais Posso dizer Mais simples mesmo Você tem Estes personagens aqui Mais aqui Estes que eu escolhi no começo E você libera Mais personagens também De maneira que você passa Você tem Três tipos de ataque Diferente Na qual você tem Que esperar Essa barrinha Laranja Você precisa Dela Para poder Estar atacando Ó Cacetanguete Só que eu acho Que eu vou morrer Você tem Carinha Morri Você tem Carinha de ataque De longe Carinha de ataque físico Carinhas enormes Muito fortes Entre outros tipos De carinhas Você tem Bom A gente joga o Smash Work Eu não sei se o nome Você pronuncia o nome Corretamente Mas Eu Como eu achei no site E a votação dele Estava muito boa Eu resolvi Eu resolvi Trazendo ele Para o canal Nosso top jogos Bom Caso você queira baixar ele Clique no descrição No vídeo No vídeo Eu acho que já falei Isso Se eu não falei Falando Se eu já falei Falei de novo E Deixa o seu comentário Falando o que você achou Desse jogo Porque esse jogo Eu estou até em dúvida Com ele Porque assim Ele é um jogo bem legal Mesmo Só que Ele é meio Legado Não sei se é porque Ele tem um jogo novo E Indefeito Ele não tem tantos Jogadores Ele não tem Aquele imenso Campo de jogadores Você 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 tem Só um determinado Campo de jogadores Como eu falei Estava apresentando Outra coisinha No jogo Galera Foi mal Então É isso aí Galera Caso você gostou Desse jogo Dá mais um gostei Galera Para cada jogo Que você gostou Tipo Comenta Dá um comentário Para cada jogo Não esqueça Acho que eu tomei Nada certo de pouco Bom Não vou ficar em frente A esses caras Porque eu já não tenho ataque Vou só para o lugar Onde eu tenho que ir mesmo Bom Então Smash Muck Para vocês Comentem O que vocês estão Achando Bom galera Vamos para o nosso Próximo vídeo Certo Bom galera Nosso sétimo jogo Sétimo último jogo É o Volvo The Game Eu já trouxe ele Uma vez no canal Só que Por que eu to trazendo De novo Porque eu gostei Muito desse jogo E caso Alguém Estava vendo Esse vídeo Agora E não viu O anterior E gostou dele E quer baixar Ele É uma ótima oportunidade Você baixar E aí está baixando Ele Olha que merda Nossa Eu treino 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 Para jogar esse jogo Para fazer o vídeo Não consegui fazer o vídeo Direito Bom O Volvo The Game Tem dois tipos De Dois tipos De modo de jogo Na qual você tem O campeonato E o King Race Que é esse que eu estou jogando Aqui Que é para você Jogar à toa mesmo Só para se divertir Mesmo Passar seu tempo Bom O que esse jogo Tem a oferecer Para você Bom Diversão Muita diversão Mesmo E como eu disse Em um vídeo Anterior Se você tiver O controle Joystick Que é o Volante Joystick Falei errado Perdão Você Para jogar ele Nossa Você ganha Muito mais divertimento É bem mais Fácil De jogar Você Se diverte mais Bom Você pode Ter jogando Esse jogo Que no teclado No controle Joystick E no volante Joystick Pode jogar ele Do jeito que você quiser Bom Tá aí galera O jogo Como eu disse Em todos Os outros jogos Eu não vou entrar Em detalhes De cada jogo Caso vocês quiserem Eu faço um vídeo Mais comentado Mais certinho Mais bonitinho Tudo organizadinho Para você De cada jogo E Como posso dizer Esse aí São os set Melhores jogos Grátis Que eu Consegui achar Na internet E que eu já Jogava antes Que eu já joguei Então galera Não é aquela Sete melhores jogos Que todo mundo Sim aprova Tem jogo aqui Que eu Aprovo Porque eu já joguei Eu gosto Caramba Enquanto eu estou falando Eu não consigo Prestar atenção No jogo E quando eu presto A atenção no jogo Eu esqueço Que eu estou falando Grande coisa Sou muito inteligente Bom Tá vendo Já tem que perder O que eu estava falando Ah tá Do Do jogo Não é todo mundo Assim que aprova Esse jogo Não É todo mundo Que aprovou Não Bom Os que foram aprovados Aí foram Smash Monkey O Need for Speed World E o Qual que era O outro Eu esqueci Gente Eu esqueci o nome Do jogo War the Immortals Que é o jogo Que foi aprovado No site Que eu estava olhando Muita gente Estava colocando O nome desses jogos Como um dos jogos Bem bacanas De ser jogado Esses outros jogos Que eu mostrei É por minha vontade Eu mesmo gostei Do jogo O jogo é bem bacana Mesmo E resolvi fazer O vídeo deles Então galera Deixa um comentário Para cada jogo Deixa um comentário Falando o que você achou Ah gostei desse jogo Ah esse jogo é ruim Sei lá Deixa um comentário Se eu achando O que você gostou Do jogo E tal E deixa um comentário Também falando Se vocês gostaram De me fazer Uma pequena prévia Se dizendo Só mostrando Um pouquinho do jogo Explicando como é Que ele funciona Só e tá bom Se o próximo vídeo Vocês querem ver Eu explicar melhor De cada jogo Com mais detalhes Ou então Fazer um vídeo Depois de cada jogo Explicando Perfeitamente os detalhes Vocês escolhem Deixem nos comentários Deu seu gostei Compartilhe o vídeo Para estar ajudando Na divulgação Ele estará me ajudando Imensamente Você não sabe o tanto Se você gosta Do meu trabalho O jeito que você pode Estar me recompensando É compartilhando O jogo E dando Seu joinha Favorito E comentando também Também ficarei Muito feliz Bom galera Então nosso top 7 jogos Os melhores jogos Grátis Para a internet É esse Bom Vou ficando por aqui E até o nosso Próximo vídeo E Caramba Não consigo Equilibrar Não consigo Ter o foco Com o que eu estou falando Bom É isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido E deixe o seu comentário Se você não gostou Do vídeo Dá um joinha Do mesmo jeito Para falar que você também Não gostou dele E É isso aí Um abraço Muito obrigado E Fui